Tente passar pelo que estou passando Tente apagar este teu novo engano Tente apagar, pois estou te amando Nem te amo, nem sei se te amo Tente usar a roupa que estou usando Tente esquecer em que ano estás Abre de algum sangue, escreva no teu amor Pérola negra, te amo, te amo Rasgue a camisa, enxugue o pé Como prova de amor, mostre teu novo cano Pérola negra, te amo, te amo Pérola negra, te amo, te amo Tente entender tudo mais sobre essa Pérola negra, te amo 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 Pérola negra, te amo